Luiz Bonfá é um dos papas da Bossa Nova, sempre respeitado como compositor refinado e exímio violonista. Gravou diversos discos nos Estados Unidos que não foram lançados aqui no Brasil. A Monst Love, de sua autoria, foi regravada por diversos artistas, Frank Sinatra, Rory Iglesias, Tommy Bennett e, entre outros, pelo rei Elvis. Em maio de 1968, o cantor Roberto Carlos estava passando sua lua de mel em Nova York. Lá, ele encontra com Luiz Bonfá. Veja trecho do diálogo entre os dois pela Rádio Globo, a época. Eu também quero te dar um parabéns pela notícia que você me deu agora. Entendi. É, o Presby, né? O Bonfá me deu essa notícia muito gostosa, que o Presby gravou uma música do Bonfá para lançar um filme agora em dezembro. Ele disse, é bacana, né? Nós que somos fãs do Elvis Presby e que somos também fãs incondicionais do Bonfá, isso é assim, é unir as duas coisas numa só e isso é muito agradável. Principalmente para os brasileiros, né? Que vêm no Bonfá, assim, um gênio, né? E que tem levado, assim, tanto a nossa música para o exterior. Isso é uma prova que ele está levando mais ainda, mais além. Elvis gravou a canção em março de 1968 para o filme Viva um Pouquinho, Amem um Pouquinho. A música, originalmente uma bossa nova, ganhou arranjos que lhe deram ares de música de boate. Almost In Love alcançou a 95ª posição do Hot 100 da Billboard. E ela saiu em single, em setembro de 1968. A música saiu também no LP Almost In Love, de 1970, pelo selo da RCA, Kandam. Este selo, por esta época, era principalmente responsável pelo reempacotamento das gravações de trilhas sonoras de filmes de Elvis dos anos 60. Elvis, por ela. Tchau.